Tururururururururuuu Turururururururururururuuu Alô, alô, alô! Câmbio! Alguém nem escuta? E aí, pessoal, beleza? Alguém tá escutando? Alguém pode me falar se a gente tá ao vivo, por favor? Fala, Cauã Barcelos, Afon123BB, João Paulo Paiva, Maria Alice, Pedro Miguel, Ian, Lucas Zumster. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Tá, ó, primeira coisa, preciso de confirmação de que a gente tá ao vivo e que tá tudo rolando sob controle, né? Que o áudio tá legal, que a qualidade de imagem tá bonita. Vocês podem confirmar isso aqui pra gente, por favor? Ó, mais um salve super especial pra Natália Garcia, pro C1BlackPro, pro João Pedro, pro Rafael Luvisoto, pro Luiz Otávio Klein, pro Brian Reis, pra pessoa humana 123. Tá, se vocês me dão licença, eu vou tomar um Red Bullzinho aqui agora, tranquilinho. E aí, Davi, tudo bem? Fala Ian, fala Hugo, fala Pedro. E aí, guys? Tudo certo? Tá muito bom? Maravilha. Galera, olha só, motivo da minha live de hoje. Chegou hoje uma mega atualização no Lego Fortnite. Na verdade, essa atualização já chegou ontem, que é basicamente uma atualização que permite as pessoas, os criadores de mapas de Fortnite, a criar mapas no modo de Lego. Isso é muito legal. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer agora, tá? Abram o Fortnite de vocês. Quem aí tá com o Fortnite aberto? O que acontece é o seguinte, galera. A gente lançou aqui, finalmente, um mapa de Lego no Fortnite pra vocês poderem jogar com a gente. Isso é muito louco. Isso é um negócio que já tava todo mundo pedindo, fazia muito tempo, da galera poder criar mapa de Lego. E agora, esse pedido finalmente foi atendido e a gente pode jogar Lego juntos. Então, ó, entrem no Fortnite de vocês, guys. Todo mundo entra no Fortnite de vocês. Quem aí tá com o Fortnite aberto? Fala eu. Por favor. Ó, todo mundo que tá com o Fortnite aberto, fala eu pra eu saber quem que tá online aí no Fortnite. E aí, o que que vocês têm que fazer, galera? Ó, o código do mapa que a gente criou é esse que tá aparecendo aí embaixo na tela. Que é esse 8203-4019-4934. E a gente criou, basicamente, um mapa de Red vs. Blue com a temática de Lego. Eu ainda não testei o mapa, tá? Esse mapa foi criado pela galera da NBR Studios, que é um estúdio que eu faço parte. E eles falaram que o mapa tá muito bom e eu não testei o mapa ainda. Essa vai ser realmente a primeira vez que eu testo. Eu entrei uma vez só pra ver se tava bonito, mas não cheguei a jogar. E, de fato, o mapa tá muito legal. Então, ó, abram o Fortnite de vocês pra gente poder jogar junto, galera. Bora, bora, bora. Todo mundo online aí, pô. Posso contar com vocês? Mano, isso aqui é muito da hora. Isso aqui é muito, muito, muito da hora. É, basicamente, um Red vs. Blue de Lego. Cara, que negócio louco, gente. Eu acho que eu posso colocar o jogo, pelo menos... Calma aí, eu vou quitar rapidinho só pra colocar as texturas do máximo, né? Só pra colocar o gráfico legal. Eu tô no modo desempenho, mas eu acho que não é problema, né? Isso não vai atrapalhar a gente. Ó, malhas. Vamos colocar isso aqui tudo. No épico, pra ficar um pouquinho mais bonitinho. E, ó, eu quero ver todo mundo conectando no código aqui embaixo, galera. Pra gente poder testar juntos o Red vs. Blue de Lego. Flakes, por que a gente não pode mandar mensagem pra você? Oi, Ivan Reis, como assim não pode, velho? Pode normal, pô. Tá liberado mandar mensagem nessa live. Não tem essa. Flakes, cadê a jorradinha? Que jorradinha, cara? Não existe jorradinha no Lego. Tá? No Lego não tem jorradinha. Só pra deixar claro. Tá, agora vai ficar melhor o gráfico. Cara, que da hora, galera. Que da hora, gente. É Red vs. Blue de Lego. Ó, a gente tem aqui duas armas. Que é a arma de laser. E essa arma aqui, né? Pô, que legal, galera. Ai! Tá, quantas pessoas dá pra jogar aqui, será ao mesmo tempo? Ó, essa aqui é a arma de laser. E essa aqui é como se fosse a metralhadora que também, de certa forma, de laser, né? Ah, gente, tá aqui na parte de baixo? Tá, pra subir aqui é o quê? Parkourzinho? Tá, é parkour. Por que que não? Ah, dá pra matar o cara assim. Ué! Manda salve. Fala, Juvencio. Fala, Rafael Dolcho. Luiz Ricardo. Galera, o código do mapa é esse que tá aparecendo ali embaixo, gente. Não tem erro. É só colocar o código. Aí o cara tá me tirando pra otário também, né? É que agora, pelo menos, a gente tem nossa própria skin de Lego, né? Nossa skin foi atualizada pra versão de Lego. Então fica muito mais legal jogar desse jeito. Tá, a gente tá craque. Estamos craque. O que que é melhor? Será o laser? O laser é melhor que o rifle, eu acho. É, o laser, certamente, ele é melhor que o rifle. Valeu, meu querido. É não, o laser é melhor. Ó, o negócio é ir administrando e dando a olhar na galera. Se você for, fala King Rafa, fala Guntavo. Salvezão pra ti também. Temos o Wild Wolf. Ô, pessoal, na moral, essa parada de Jorra Fleicão tá indo longe demais, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Tá, a gente tem que usar mais a Glepper. Tô começando a entender que a gente tem que usar mais a Glepper. Flakes, vai jogar com o Suetão hoje? Cara, hoje eu não sei se o Suetão vai entrar Ele entra às 5 da tarde normalmente, né? Acho que eu vou jogar com o Suetão sim, galera Quando o Suetão O Suetão normalmente ele entra no PCI 5 Quando isso acontecer Quando ele estiver online, a gente pode jogar ele, né? O que vocês acham? Pega o cara, beleza Pega o tapado aqui também Beleza Salve, Gustavo Salai Salve, Flakes, jogam no console Jogam qual console? PS4 ou Xbox? Não, é Playstation ou Xbox, né? Que também pode ser o Playstation 5 Mano, o pior é que o Red vs Blue de Lego Ele é bem legal, gente Ele é bem divertido É porque a proposta do modo de Lego É É atingir uma galera mais nova, né? Não é exatamente Não é o mesmo público do Battle Royale E por isso ele Ele não é tão Ele não é nada violento, na verdade, né? Ele tem essa proposta mais infantilizada mesmo E é bem legal Porque isso traz um novo público aí pro Fortnite Ó, o campeão aqui A gente tá top 1, será? Não tem como ver o placar? Eu tô top 1 Tô com 12 eliminações Aí tá me tirando pro otário, né, bro? Cadê o cara? Ó, puxou pra cá Usa o laser Não, o laser também não é assim tão forte As armas de Lego, pelo que eu tô percebendo, não são assim tão roubadas Fala, Bárbara Sidney, tudo bem? Salve, Vitor Marra Gamer Como que você tá, cara? Tudo certo? Ó, esse cara aqui já era Deixa eu pegar aqui o Ray Maneiro Vai, vai, vai Ai, que cara chato Que cara chato Morre de acho Que isso, o cara não morre de jeito nenhum, mano Tá, recua, flecão Tem uma galera Do meu time atirando em mim, mano Nem dá dano e os caras tão atirando em mim Queria entender o que que tá passando na cabeça desse tipo de gente O cara é do meu time e ele tá atirando na gente A gente tá perdendo É por isso que a gente tá perdendo O meu time não ajuda Ó, o Bro aqui dançando Legal E quando a Epic anunciou que eles iam trazer o modo de Lego pro modo criativo do Fortnite Eu imaginei que a gente não ia ter essas armas customizadas Que a gente ia ter só o arco e flecha Que a gente tem no modo Lego tradicional Mas pô, a Epic mandou muito bem isso aqui, galera Muito louco Beleza Ai Tá, eu minimizei pra ver um negócio Salve, Thiago Goia Ó, pessoal Quem aí tá online no Fortnite Manda eu no chat pra eu saber Todo mundo que tá online Manda eu Valeu Isso aqui vai ter quantos pontos será E se a gente ver que vocês curtiram os mapas de Lego A gente pode trazer mais, guys Salve, Franks Eu sou muito seu fã Fala Luiz Otávio É nóis Ó, tem uma galera online Maravilha Mano, o meu time não tá ajudando, né Na verdade a gente é o time Ah, não A gente é o time Qual que é esse time a gente é? A gente é o vermelho Não, a gente é o Red aqui, ó Então a gente tá ganhando Tá certo Eu confundi Então é a porta A gente tá vencendo Eu achei que a gente tava perdendo Morre É, não deu Flakes, como que tá o treinamento pra FNCS? Cara, eu tô treinando bastante, pô É, eu tô treinando muito no modo criativo Tô treinando box fight Mapa de free build Tá realmente ajudando bastante Eu já tô sentindo que eu tô bem melhor do que eu tava na FNCS passada Esse cara morreu Realmente eu melhorei bastante já Não Mano, será que dá pra comprar umas armas diferentes? Eu não cheguei a olhar a base direito Deixa eu ver a base Que eu não cheguei a... Eu não reparei Se tem algumas outras opções legais pra gente poder usar Ó, a gente tem cura É não, de fato Ah, isso aqui é uma arma nova? Ó, libera daqui 22 minutos Ai, tem armas novas sim, ó Olha só, daqui 52 minutos libera essa arma E daqui 22 minutos libera essa outra arma Tô curioso pra ver o que ela faz Será que é uma arma igual, só que de uma raridade diferente? Pode ser também, né? Alguém sabe o que essa arma faz? Manda aí nos comentários pra eu saber, galera É, de fato a gente tem poucas opções de arma por enquanto, né? O jogo ainda tá bem limitado Mas certamente teremos atualização em breve aí no... No ecossistema é todo de Lego Ó, esse morreu Valeu Tá, vamos administrar aqui Calma lá Sai daqui, irmão Ó, esse cara aqui vai morrer pra gente também, ó A gente é tryhard Ó o parkour, ó o parkour Maravilha Pô, o que ia ser legal fazer Ia ser um death run de Lego Ó, parando pra pensar Uma é lançador de foguetes ou Júlio Gomes? Ah, é? O que que é o lançador de foguetes? É, deixa eu ver aqui na internet É lançador de foguetes? Cês têm certeza que é lançador de foguetes? Qual que é o lançador de foguetes? Que eu não tô sabendo Ai Morre Valeu Valeu também Sai daqui, rapaz Bora X1 Flakes Agora não, né? Só se for X1 no Lego Se tu quiser vir aqui Só colar, pô Aí quero ver se tu me vence Com construção é fácil, né? Quero ver no Lego O Abbo Não me começa com esse papo de o Abbo Ô, Nilson Parou esse papo de o Abbo Pelo amor de Deus Nessa live ninguém mais fala sobre o Abbo Valeu Tá, a galera tá trahardando aqui já, né? A molecada tá começando a trahardar Flakes, o código é esse, galera? O código é esse que tá aí na tela Eu até vou deixar aqui no chat O código É, código do mapa Eu vou deixar no chat fixado pra vocês entrarem É esse aqui, ó Ó, botei o código Pera lá Agora eu venho aqui Eu posso fixar a mensagem Beleza Tá fixada a mensagem O Broke é maluco, né? Entrou na nossa base Vai tomar dano, rapaz Tá louco? Pô, eu tô mandando muito, pô Olha essa mira Ô, ô Eu tô sentindo que o modo de Lego Tá sendo legal pra treinar a mira, tá? Ó, nossa mira cavala aqui Nossa mira cavalíssima Faz personalizada Faz personalizada Cara, não tem por que fazer personalizada Porque a gente tá jogando aqui o modo de Lego E aberto pra todo mundo entrar É só colocar o código Não tem mistério Calma Esse cara tá querendo sair correndo da gente Volta pra cá, irmão Cara, a gente matou 42 pessoas A gente eliminou 42 pessoas É muita gente O que que é isso? Ô galera 42 pessoas é coisa, hein É apelação 42 pessoas é totalmente apelação Sai, parou, 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 parou Valeu Esse já era Ó, a gente ao todo fez 83 eliminações E metade fui eu Pra vocês terem noção Eu peguei metade das kills sozinho Ó, esse aqui já era também Valeu, meu querido Ó, a meta é fazer 100 kills, hein A meta é fazer 100 kills Ó, eu vou fazer uma competição com a galera que tá aqui no lobby A primeira pessoa que fizer 100 kills contando comigo Ganha 13.500 rebucks Tá dado o desafio Eu vou tentar vencer, né Que se eu vencer eu não tenho que dar prêmio pra ninguém É justo É justo Ó, aqui tem uma galera que tem 32 kills, né Os caras tão bem também Ó, a primeira pessoa que fizer 100 eliminações Ganha 13k de rebucks Tá aí o desafio O desafio foi plantado Agora começa o foco Pra eu tentar vencer Ó, a gente tá com 50 kills Beleza Eu vou tentar vencer, né galera Essa é a ideia Talvez eu lance uma competição lá no grupo do WhatsApp Envolvendo eliminação O que vocês acham? Pra galera que tá no grupo Beleza Pega o cara aqui Muita calma nessa hora Flex, somos seu fã É nóis, Diogo Viana Tamo juntasso, pô Valeu demais pelo carinho Ó, agora que eu falei das rebucks Tá todo mundo encarnado aqui, hein Ó, agora a galera O pessoal do meu time parou de atirar em mim Pelo menos Não, esse cara morreu Pelo amor de Deus Só da galera do meu time Ter parado de atirar em mim Já tá ótimo Mano Eu tô com 58 kills Eu tô muito bem, véi Ó Ai, maravilha Ó, tamo com 104 kills ao total O pessoal do outro time Tem um cara com 21 kills Vai demorar pro cara me passar, eu acho Ó, é só a gente manter o ritmo acelerado Que tem tudo pra dar nóis Cadê o cara? Ele morreu? Morreu? Não, 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 não Valeu Tamo together. Tá bom, né? Minota, fala aí MC Gaguinho 13. Como que você tá, cara? Tudo bem? Fala aí, Igor. Mano, parou esse papo de Wabo na live, pô. Era só o que me faltava. Vocês começaram a mandar o Wabo de volta, né? A gente já passou dessa fase. Já não basta ficar falando jorrado o tempo inteiro, né? Agora voltou esse Wabo. O maldito Wabo. Aí é osso. Cadê? Cadê o chat? Que eu perdi o chat. Eu perdi o chat. Ó, aqui, ó. Ahn, Franks, esse mapa é oficial? Mano, então, esse mapa aqui, ele... É que agora a Epic Games liberou pros criadores de mapa poder criar mapa de Lego. E esse mapa foi criado pela galera... Pela galera da NBR Studios. Que é um estúdio que eu faço parte. É a Epic tem os mapas oficiais de Lego, né? E esse aqui foi criado pela comunidade. Que no caso, a minha comunidade, né? Eles liberaram isso ontem, se eu não tô enganado. Aqui o pé, é super novo. Eu tô com 70 kills, galera. 70 kills. É muita kill. É muita kill. Aqui, ó. Aqui, ó. Uh! É que quando a gente mata alguém, a gente recupera a vida. Então, eu tô tentando... Quando eu tô com pouca vida, pegar alguma killzinha, só pra poder me curar e não morrer. Ó, foi. Pô... Ah! Não! A kill é minha? Não! Rouba a minha kill! Era só o que me faltava o cara roubar a minha kill. Deixei o cara a miada. Pro cara chegar na surdina e roubar a kill não dá, né? Aí é sacanagem. Na solo não consegue 7. Não consegue 7 o quê? Eu não consigo 7 kills. Na solo tá me tirando pra otário também, né? Tá me tirando pra otário. Muito fácil, ó. 79 eliminações, guys. A meta é 100, hein? Ah, o cara roubou a kill. Safado. Morre, Diacho! Pega, pega! Eu tô com muita pouca vida e vou morrer. Morri, 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 morri. Morri demais. Morri demais. É impossível não morrer agora. O cara tá na safe zone. Tá bom. Eu morri, né? Eu não matei o cara. O Vavá mandou flakes. Eu acho que os caras tão deixando. Aonde que os caras tão deixando, velho? Os caras tão dando a vida pra poder me matar. É que eu sou muito habilidoso, né? Fazer o quê? O quê que eu posso fazer se eu sou muito bom nesse jogo de Lego? Ó, isso aqui é deixar? Os caras não tão deixando nada. Eu que domino o laser aqui, ó. É muita habilidade pra um cara só. 100 kills eu faço fácil. É não, com o tempo todo mundo faz, né? Agora eu quero ver fazer a agilidade que eu tô fazendo. Ó, morreu. Ó, esse aqui vai morrer também, ó. Só na cabeça. Beleza. Mano, quem tá vindo costa? Ai, é muito cara costa. Muito cara costa. Morri. Morri muito. Morri demais. Imaginei que ia morrer. 82 kills. Faltar 12 kills só. Faltam só 12 kills, galera. Só 12 killzinhas. É a meta aqui, hein? Maravilha. Aqui, ó. Vem com o pai. Vem com o pai que o pai dá aula, rapaz. Isso aqui é player adversário aqui, ó. Ai, 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 ai. O pessoal lá é ligeiro e eles tão tudo campeando na base. Cês tão vendo que esses caras tão campeando na base? Isso é medo, eu diria. 91 kills, galera 91 kills, galera Meu Deus, eu não tô... A galera tá mais rápida agora do meu time Ó, o pessoal do meu time Tá um pouco mais rápido 94 94 kills Falta pouco, galera Falta pouco Ah, o cara, ele entendeu que ali ele não toma dano, né? Ele entendeu que dentro Da base ele não toma dano O tapado fica camperando na base Era só o que me faltava É adversário aqui em cima? É adversário aqui em cima Tô com pouca vida Peguei 97 kills mais 3 kills pra fazer 100 Ô, 100 killzinha Vou te falar 100 killzinha já é de respeito 100 killzinha já é de respeito Ó, o olé Pega o cara, pega o cara, pega o cara O cara meteu um milho? 99, só mais uma Não, 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 não Respeita a minha história aqui, ó Primeiro com 100 eliminações Desafio completado com sucesso Ô, mandei bem ou não mandei bem? Tô mandando bem aqui no Lego Floquito poderoso tá arrebentando Me nota, fala Lucas Games Que onde você tá, cara? Fala, Gustavo Vou comprar um PC da Horus Da hora, Gustavo A Horus é muito boa Tá muito, muito, muito boa Ó, quanto tempo falta aqui? Faltam 8 minutos Pra gente poder liberar a arma nova Agora vai perguntar O que que faz essa arma nova? Eu não sei Eu realmente não sei o que isso aqui faz Eu não faço a menor ideia, pessoal O que isso aqui faz Eu vou perguntar pra galera da NBR Studios Ô, galera da NBR Alô Alô Ô, o que que essa arma faz aí, galera? Que tá trancada Explica aí, explica aí O da meia hora Solta uma gosma Uma gosma E a de uma hora Solta a bola de neve Bola de neve? Aquela gosma explosiva Ah, entendi Fechou então Beleza, valeu aí Falar a dica, hein? É nóis É nóis Tá, olha só, pessoal Pessoal da NBR Os criadores do mapa Já sanaram nossa dúvida Que é ao vivo, tá? Real time Ó, essa aqui A princípio solta uma gosma Tô muito curioso pra ver Ela em ação Eles falaram que mandaram alguma coisa no WhatsApp Deixa eu ver aqui o que foi Ah, é isso mesmo Beleza, legal Estou curioso Tá, deixa eu sair daqui Mano, o que que vocês tão fazendo aqui, turma? Que tão campeando na base Tá, eu quero muito ver essa arma da gosma em ação, gente Deve ser boa Pra tá trancada por 30 minutos Tem que ser legal, né? Ó Mano, o que eu tô jogando Isso aqui é brincadeira, pessoal Inacreditável É, fala Arthur Henrique Manda salve pro CGPlays Ó, o CGPlays é brabo, mano O CGPlays é É o streamer, né? CGPlays é da hora demais Moleque, ele é de cadastro Faz live todo dia, eu acho O que que o Tunico tá mandando mensagem? Ó, o Tunico falou Vamos X1 Cadê, cadê? Ô, Tunico, eu tô em live, pô Testando o novo modo do Lego O Tunico veio me chamar pro X1 Que o Tunico, ele falou que também vai começar a treinar pra ser pro player Ele quer grindar um jogo também Cadê, cadê, cadê? Tá, ó, pessoal Seis minutos pra gente poder liberar a arma nova Eu quero muito ver essa arma nova em ação Tô bem curioso pra ver ela funcionando Ó, pegou aqui Pegou aqui Daquele jeito Bora Mano, então Eu vi que um cara lançou o mapa de 1v1 no Lego Mas pelo que eu fiquei sabendo É um lixo Porque, tipo, não tem como tu jogar 1v1 no Lego Tá ligado? Não fica da hora Então Eu acho que não rola, né? Porque não tem como construir rápido no modo do Lego, galera O modo do Lego, ele é meio lento pra tu construir Então eu não sei se uma... Fazer 1v1 funciona direito O cara veio na picareta E é sacanagem, né? Falta de respeito Cadê o tapado? O cara fugiu? O cara fugiu, né? Cara, esse laser, ele é muito da hora O laser é meu favorito Sem sombra de dúvidas Agora eu quero ver a arma de gosma Que a gente vai liberar daqui 4 minutos Ó, esse campeão aqui Ele tá querendo sair correndo Vai morrer exatamente desse jeito Esse tá chorando Vai morrer também Porque aqui a gente não aceita chorão Ah, isso aqui eu quero Flakes, faz um head vs bull personalizado Mano, qual que é a diferença pra ser personalizado? Porque isso aqui já é personalizado, pô Esse aqui de certa forma já é personalizado Porque o mapa lançou agora E quem tá jogando é a galera da live só Todo mundo que tá jogando é da live Ó, esse aqui é abusado Mano, essa caçadora de tesouro É a mais abusada de todas do time adversário Que é o pro João Vitor Tá com 49 kills É o cara com mais kills do time azul Pro João Vitor é abusado, hein Ele joga direitinho Ó, vacilou, tomou Mano, aqui no Malu de Lego Dá mais dano quando você acerta na cabeça? Ou é tudo igual? Eu não sei dizer Deixa eu fazer um teste aqui, ó Vou entrar na base dos caras Eu acho que é igual o dano Acho que não faz diferença Se é na cabeça ou não Deixa eu ver quanto tempo falta Pra gente poder liberar A arma de gosma Tem senha? Não tem senha, pessoal É só colocar o código Ó, 2 minutos e 46 segundos Pra gente poder liberar a arma nova Da hora, hein? Da hora Bem da hora Mano, arma de gosma Não consigo nem imaginar Como isso funciona Eu, real, não consigo nem imaginar Como que funciona Essa arma de gosma O que? Ela joga uma gosa explosiva verde Na galera? É isso? Ou ela é como se fosse uma arma de laser também? Ó, vamos descobrir, pessoal 2 minutinhos 1 minuto e 44 segundos Pra gente liberar a arma nova Sai daqui, bro Tá maluco? Perdeu a noção do perigo? Tá, mano Quem entrar aqui Todo mundo mata, hein? Entrou aqui Tomou-me pouco Vamos lá, galera 1 minuto e 40 segundos Pra gente descobrir o que A gente descobrir o que a arma nova faz É, o pessoal do Lego Eles gostam de dançar Aparentemente, né? Tá, vamos esperar aqui Um minutinho Só pra gente pegar essa arma Eu quero... Mano, eu tô curioso real Pra ver como ela funciona Parou Parou Os caras são malucos aqui, né? Deu certo o plano deles a princípio 49 segundos 49 segundos Esse bro aqui tá maluco também, né? Mano, os caras agora cercaram a gente na base O que que tá acontecendo? Parou A palhaçada aqui na base Respeito na minha base Galera, vamos pegar a arma nova, pessoal 15 segundos Pra gente liberar finalmente a arma nova Ó, se alguém entrar aqui Dá pipoco, hein? Tá liberado o pipoco Ó, vai liberar Vai liberar Pegamos a arma nova Ô, louco Mentira Isso é roubado Isso aqui é roubado Mano, mentira Que arma de gosma do Fortnite Tá, isso aqui é um caos, pessoal Um caos Meu Deus Tá bom Agora o pau pega Agora Meus amigos O pau pega Morreu Esse cara morreu Que isso, galera? Que caos é esse? Que caos é esse? Tá, eu entendi Por que a gente já não começa com essa arma Essa arma é caótica Pô, essa arma é completamente caótica Ó, o negócio é combar aqui, galera É combar as duas armas Ó Primeiro tu usa de gosma Quando surgir a oportunidade Ó Entendeu? Usa de gosma E atira com a de laser Depois Ó, esse é o plano Ó Grudou Agora laser no cara Porque daí O cara vai morrer Meu Deus Tá bom Agora virou Agora é o jorrador, né? Temos aqui Finalmente O jorrador No modo de Lego Eu vou jorrar uma gosma Aqui no amigo Meu Deus Receba essa jorrada de gosma O cara não morre É oficial Esse cara não morre Morreu, né? Tá, mano Essa arma de gosma Aqui ela é bizarra, galera Bizarra Mas a gente fica até perdido De tanta coisa acontecendo De tanta destruição Tanto caos Ó Ó Ó, ótimo plano, né? Moleque O que eu tento meter o pé da gente Não deu certo Ó A sacada é essa aqui, ó Puxou pra cá E agora Vaza A outra é o que? Um foguete? É isso? Flakes, vem Manda teu WhatsApp Aí não, né? Não é assim fácil Pra pegar meu WhatsApp Pelo amor de Deus Meu Deus Tá, agora eu tô curioso Pra ver o que a outra arma faz Ó Daqui 26 minutos A gente vai liberar A bazuca Falaram que isso aqui É uma bazuca Mano, se a arma de Gosman Já tá roubada desse jeito Imagina a bazuca Cruz credo Ó É, a arma de Gosman Tá bem roubada Bastante velha e roubada Ó, pegou Falei que isso me ajuda É que eu jogo com 18 de FPS Eu não sei aumentar Ô Diogo É que pra aumentar o FPS Tem que melhorar teu computador, mano É a única forma que Supostamente Dá pra melhorar o FPS, né? Provavelmente teu PC Ele é meio fraco O que dá pra fazer É tu garantir Que tu tá jogando o jogo No modo desempenho E com os gráficos Tudo no mais baixo possível Isso pode ajudar A resolver teu problema Mano, o que é isso, gente? Eu tô sentindo Que a galera do meu time Tá atacando o Gosman na gente Aí é osso, né? Pra que inimigo Quando a gente tem um time Que gosta de atacar? Meu Deus O que que eu faço Nessa situação? Ó Eu tô sentindo Que ficar aqui na parte de baixo É mais seguro Do que aqui em cima Beleza Desce pra baixo É, o pessoal Evidentemente Tá meio nervoso A galera Tá bastante nervosa Aqui embaixo Morreu todo mundo agora Eu, inclusive eu Flakes Qual sua skin favorita? A minha skin, né O Heraldo? Que pergunta é essa, cara? Logicamente A minha skin favorita É a minha, né? Seria estranho Se fosse outra Mano, a galera Pegou o gosto Desse jogador Ficou uma zoa No mapa Completamente Desoneado E aí, Davi? Tudo bem? Tô jogando Que você aqui Sonho Que time tu tá Desse jogador aqui Tu faz parte De qual time? É então, mano É isso aqui Ficou muito roubado Como é que entra É só colocar o código Que tá aí embaixo Lá na aba Do criativo E aí vai aparecer O mapa pra ti O código esse Que tá aqui na tela Que é 8203 4019 4934 Colocou o código Não tem erro Pessoal Ó É isso Pegou O cara Legal Como é que entra? Galera É só colocar o código Lá no criativo, gente Igual a qualquer mapa O modo de Lego É exatamente Qualquer mapa De criativo Tu coloca o código Já dá pra entrar Bem facinho E o sorteio O sorteio Não acabou ainda, né? O sorteio Tá rolando O sorteio Ainda tá rolando Fleicão Quem que é o próximo Hero Tu acha o que Que eu vou falar Assim na Não Eu vou dar spoiler Aqui pra vocês Agora Vou revelar Quem é o próximo Contratado Não dá, né? É segredo, guys Não posso falar Sobre o assunto ainda Em breve Eu vou poder Comunicar isso Pra vocês Mas agora não dá Salve Elios Salve Tovinho Legal O Suetan Gente Mano Vocês viram Os teasers Galera Na moral Comigo aqui Vocês viram Os teasers Do novo Contratado Da onde Que vocês Estão tirando Que é o Suetan Baseado naqueles teasers Eu queria Que vocês Respondessem Na moral Onde que vocês Estão enxergando Que é o Suetan Eu tô Eu tô vendo Uma galera Comentando Que é o Suetan Mas tipo Não tem Nada a ver Com o Suetan No teaser Nada a ver Ahn Warrior lendário Flakes Faz um vídeo Mostrando o setup Vou fazer Vai rolar Tá Ó Em breve Já sai um vídeo Do meu computador Novo Pra vocês Agora Do setup Completo Vai demorar Um pouquinho Mais Mas também Vai sair Eu tô Pra montar Um best de live Agora Abre um time De minecraft Flakeão Suetan Fazou nos stories Que era ele Da onde Que é o Suetan Gente Os teasers Não tem Absolutamente Nada a ver Com o Suetan Nada a ver Tipo Nada que possa Remeter Ao Suetan Eu nem sei Se eu deveria Tá falando Isso Mas eu tô Falando Porque realmente Eu não sei Da onde Que vocês Estão Enxergando Que é o Suetan Tá jorrando Novidade Não Mas é O Tá jorrando Novidade Não tem Nada a ver Beleza O Tá jorrando Novidade Até concordo Que pode Ter algum Indício Do Suetan Mas o resto Não tem Nada a ver Pelo amor De Deus Fora o Tá jorrando Novidade Que foi postado Não tem Nada que Indique Que leve Pro Suetan Malice 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 Não Não é o Suetan Matheus É sim É o Matheus É o Matheus Exatamente Acertou Mano Descobriu Tudo Tu conseguiu Descobrir Sozinho Que é o novo Contratado Parabéns Mil de QI Hein Mil de QI Realmente Uma visão Diferenciada De Mundo Mano Se já tá Esse caos Com essa arma Eu quero Muito ver Com a bazuca Se desse jeito Já tá Extremamente Caótico Cara Eu não consigo Nem imaginar Com a bazuca Como vai ser Credo É o Nix Mano Mas Da onde Que seria o Nix Galera Tipo Baseado Em que É o Nix Tu me fala Assim Flakes É a tal Pessoa Por conta De tal Motivo Aí Beleza Mas não tem Motivo Pra você Estar falando Isso É engraçado Porque ele Tá falando Que tem Uma galera Com a minha Skin Ninguém Tá com a minha Skin Ó 16 minutos Galera Pra gente Poder Liberar A bazuca Hiro Vai virar Franquia Da NBA E não Né O Daniel Aí é demais Já né Aí já Tá querendo Muita coisa Credo Dá pra ver Nada Não dá Pra ver Nada Esse moleque Esse moleque de Pris Só sabe Dançar Velho Só mandar Emote É o Taspio Não Beleza Deu Vocês estão Transcedendo Na informação Né o Taspio Né o Taspio Ó Esse cara Aqui é muito Abusado Esse aqui É muito Abusado Pega ele Pega ele O cara não Morre Ele matou 82 O pró João Vitor Já Ele é bom Moleque É tryhard Ó Eu peguei a mãe Agora de rotacionar Com isso aqui Tá Eu peguei a mãe De rotacionar Com isso aqui Pessoal Esse é o segredo Ó Esse é o segredo Tu atira E rotaciona Tu atira E rotaciona É o segredo Do sucesso Agora não deu certo É o Lui Mano na moral Eu quero que vocês Expliquem o porquê Do escolhido De vocês Ó Tu falou que é o Lui Por que que tu acha Que é o Lui Baseado Em que indício Dos teasers Tu chegou a essa conclusão Que é o Lui Vamos lá galera Eu quero explicações Aqui na live Eu quero que vocês Entreguem o motivo De você ter chegado Na tal conclusão Que você chegou É isso que eu vou né Não, até agora não houve absolutamente nenhum argumento que seja convincente Nenhum até agora Ó, mais 13 minutos Pra gente poder testar a arma nova Flakes, por que você não coloca seus vídeos em 4K? Porque não vale a pena, mano Essa é real, hoje em dia não vale a pena 4K A maioria da galera assiste os vídeos em 480p Não é normal a pessoa ver em 4K Então justamente por isso que eu não deixo em 4K Só ia demorar mais pra renderizar os vídeos Completamente à toa Então não vale a pena não, velho Valeu Manda salve, fala Charizard Salve zão, brother Como que você tá, cara? Tudo bem? Não, isso aqui tá muito zoneado, velho Isso aqui tá muito zoneado Sem condição, velho Muito zoneado É muita gente Salve, Felipe Filho do Márcio Heleno Como que você tá, meu camarada? Tudo bem? Morri Galera, o Suetan ele entra 5 da tarde Vamos ver Talvez é pra embalar umas arenas Vamos ver se vai dar tempo É que eu queria aproveitar pra gravar um vídeo hoje ainda Não sei se vai dar O cara meteu o pé pra base Que arregão E o Zapzinho só é sacanagem Tá no Clash Royale, né? Salve, Alisson Martins Tudo bem, brother? É, ó Pelo que eu tô entendendo Realmente não tem diferença Se acertar na cabeça ou laser Ou acertar no corpo O dano em todas as partes do corpo é igual Pelo menos é o que eu tô Percebendo aqui E aí Nilson Arthur Vai ver o abo, hein, brother? Vai ver esse teu abo aí Pô, eu montei um PC novo, galera Esse PC tá um completo absurdo Um completo absurdo Pô, eu tô rodando Fortnite Gravado em 400 FPS No Battle Royale O PC tá muito liso Eu já gravei o vídeo dele pra vocês Eu acredito Que deve ser postado ali Pela segunda-feira Mas realmente Tá insano, velho O Cetan Porque vocês Não, mano Mas eu entendo O motivo pra contratar o Cetan Mas Não teve nenhum indício Que é o Cetan, né? Mano, esse cara aqui Esse vicudo estudado Ele só fica dançando Ele vem na minha frente E começa a dançar o tempo inteiro Ele tá mais de meia hora Fazendo isso já E ele não cansa É inacreditável Aí, pessoal Sete minutos Pra gente poder ter aí O... A nova arma Como será que ela funciona, hein? Deixa eu fazer o seguinte Essa tela aqui Eu vou colocar aqui, ó Que é melhor Beleza Vou deixar essa tela aqui Desse jeito aqui, ó Maravilha Ó, eu só vou sair do mapa, galera Assim que Eu testar essa arma nova, né? Eu preciso testar a arma nova Tô curioso demais Pra ver ela funcionando Essa é de goza Ela é muito louca Mas se a bazuca Ela demora mais tempo Pra gente conseguir ela Deve ser porque Ela é ainda mais roubada Irmão Que isso, velho Pelo amor de Deus Mais que zona Eu não consigo entrar Eduardo Ganaro Ganaro Como eu não consegue, mano? O que que tá acontecendo? Me conta É só tu colocar esse código Lá na aba de código De mapa de criativo É super simples Tenho certeza Que tu dá conta O clipe da jorradinha Não sei se vai rolar, tá? Eu não contaria muito com isso Eu não contaria muito Com o clipe da jorradinha Se eu fosse você Flakes, eu descobri O que significa o abo O abo é ovo, né? É um meme pra ovo É uma gira de Portugal Pelo menos é o que me contaram Calma Mano, pior que Ainda ninguém do time adversário Conseguiu fazer Sem eliminações Eu já tô com 203 Eu tô com 203 kills Que absurdo Eu sou o Pedro Games? Aí sim, hein Brabo Esse moleque aqui É tryhard demais, velho O cara não morre, né, velho Inacreditável Flakes, eu não consigo entrar No seu servidor Porque tá cheio Meu server Não, jogou pra cá Jogou pra cá Jogou pra cá Meu Deus Carregão Bom, pessoal Pelos meus cálculos Já tá pra liberar agora, né? Vamos ver Três minutos e quarenta segundos Pra gente poder liberar A última arma Aqui do novo modo de Lego Vamos aguardar Falta pouco, guys Falta muito pouco Ó, vamos esperar Esses três minutinhos Pra gente ver O que essa arma faz Fica escondido aqui Pra ver se alguém vai me enxergar Todo meu Deus do céu Que caos Cara, os caras entram sem medo Na base, gente Que isso Os caras metem o louco E quando eles estão aqui Na nossa base Eles tomam dano, tá? Então isso não é uma Uma decisão muito inteligente Espera pra ver Os caras estão literalmente Metendo o louco Fulbox 200 Meu Deus Senhor É Kilian Isso aí Tá, calma lá Mano Pra onde eu vou A galera vem atrás É inacreditável Pra onde eu vou O pessoal vem atrás Ó, pra onde eu vou Esse moleque vem atrás Deixa eu matar ele aqui rapidinho Pronto Pronto, agora ninguém Sabe que eu tô aqui Eles só vão descobrir Que eu tô aqui Assim que eles olharem a live Ai, acho que liberou Etenho novo já Quanto tempo falta? Um minutinho, guys Um minutinho Um minuto pro item novo Ó, um minuto pro item novo ser liberado Quarenta segundos Vamos lá, gente Vamos testar essa Essa beleza Vinte e cinco segundos Mano, tem uma galera Que é muito abusada Vai pra base de vocês, pô Que é encheção de saco Olha que gente abusada Ó, vai liberar o item novo Liberou Vamos ver Meu Deus Agora ferrou Agora ferrou Ha, 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 ha Agora começa a farra Tá, agora galera A gente tem um lançador De bola de neve Agora ferrou Agora é o caos, pessoal Agora é o caos generalizado É laser e bola de neve agora, hein É que o bom da bola de neve É que ela é menos caótica Que a, que a gosma Que a gosma, ela é muito caótica Olha isso, gente Que tem abusado Ela dá cinquenta de dano Tipo assim, não é o item mais forte de todos Só que ele é muito bom Pra gente poder pegar a galera de longe Ajuda E dá dano em área também, né Ó, quando ele vai sair correndo Tu finaliza com a bola de neve Ó O cara saiu correndo Agora tu finaliza com a bola de neve Olha aqui, ó Ó Ele acha que vai sair correndo da gente, né Mas não deu certo Ah, se eu acordasse todo dia É o Pedro Moreira Tô ligado Da música Qual que é o teu teclado? É uma Pax Pro TKL Sem fio 2023 Flake, sabia que a gente tem uma religião chamada Wabo? Como assim, cara? Religião chamada Wabo? Religião Wabo Deixa eu ver Não Não existe nada Pelo menos eu procurei aqui Não apareceu nada não, mano Da onde que tu tirou isso? Qual meu mouse? É um G Pro Light 2 É a versão nova É nóis, João Gabriel Mariano Marinato, na verdade Tamo junto, campeão Ai Flakes, volta com os vídeos jogando com criança aleatória Pô, eu tenho que gravar mais Andon Doon mesmo, né Faz tempo que eu não gravo, velho Pô, pior que gravar Andon Doon é muito legal Realmente é legal Eu tenho que fazer mais Andon Doon Faz muito tempo que eu não faço Andon Doon E Andon Doon é facinho de gravar É que na verdade não é que é fácil, né Pra muito dar sorte Tem que pegar uma galera que sabe interagir Mas de forma geral é legal Andon Doon E eu vou ver se eu faço mais Peguei 300 kills no mapa Mentira, eu duvido, ô Vavá Essa eu duvido Meu Deus, impossível Essa eu duvido Manda, sabe? Fala, cadê o 0... Cadê o 0... Cadê o 07? Tudo bem? Mano, não tem como tu ter pego tanta kill, velho É impossível Impossível Muito improvável que tu tenha feito tudo isso de kill Cadê o navegador? Beleza Ô galera, vocês curtiram o mapa? Ficou legal, né? Você tá com quantas kill? Eu tô com 200, ô Vavá 227 Mas eu tô jogando faz tipo muito tempo já, né? Eu tô há mais de uma hora conectado aqui Não tem como tu tá com mais de 300 kills Impossível Porque eu tô jogando alucinadamente Desde que eu entrei Flake, joguei esse mapa primeiro que você Da onde que tu jogou, MJ? É impossível Eu que criei o mapa A minha equipe que criou o mapa Como que tu jogou primeiro que eu? É impossível Impossível Não tem como, velho Qual que é o teu monitor? Eu tô usando um Bank 360 Hz Um Zoe, na verdade, né? É um Zoe 360 Hz Esse é o meu monitor principal pra jogar Mas eu tô pra trocar ele já Eu peguei ele agora, mas eu vou trocar Quero pegar um OLED Um OLED 360 com 0.03 de resposta Tava dormindo? Fala, Lucas, eu vi tudo bem? Manda salve, manda salve Fala, Arthur É nóis Pô, eu tô com 230 kills 230 kills é coisa demais Fala, Bernardo Fala, Danilo Pereira Cadê o Suetão? O Suetão deve estar dormindo uma hora dessa Não, brincadeira O Suetão deve estar se preparando pra abrir live Legal, mas acho que eu colocaria Um carrão aqui, ó No Gatsby Eu acho que sim Enfim Não, até acabou Boa Falei que eu tô jogando Clash Rally? Cara, faz tempo, Murilão, que eu não jogo no Clash Eu nem sei se eu instalei o Clash no meu celular Porque eu Desde que eu peguei o S24 Eu acho que eu nunca mais joguei Clash Até tem baixado Mas Eu acho que eu não cheguei a jogar, não Quando troca de celular, ele baixa tudo do antigo, né? Meu setup tá uma bosta Como assim, Victor? Como que é esse setup? Tu diz uma bosta em que sentido? A configuração tá ruim? Tá ruim? Cara, que zona isso aqui Isso aqui tá muito zoneado Muito zoneado Flakes, qual é a caixa do seu computador? O gabinete? É um da Corsair Um Corsair 7000D Não, mano Isso aqui tá muito zoneado Esse aqui não tem como construir, não João Pedro Ele é Lego, né? Mapa de Lego Não dá pra construir Flakes, muda de mapa Quero entrar Muito legal seu mapa É nóis, Murilão Obrigado, cara Galera, lembrando que pra conectar É só digitar o código que tá aí embaixo E na aba do criativo normal Ó, pra entrar no mapa é super simples Super, super simples Ó É só vocês virem aqui na lupinha Colocar o código aqui na tela Que é 820340194934 Dá enter Que o mapa já aparece aqui, tá? É isso, galera Turma, a live stream vai ficando por aqui Tamo juntasso É... Em breve eu volto com mais uma live pra vocês Pra gente poder jogar campeon... Ó Ah, amanhã tem campeon... Eita Amanhã o quê? Ó, amanhã tem live, tá? Jogando o campeonato da vitória De construção zero Beleza? Então amanhã... É... A gente... Joga mais juntos Fechou, turma? Beijo vocês amanhã na live Ali pelas 5 da tarde eu tô ao vivo Valeu? Beijos do Flex Tchau, tchau